Olá! A peça que nós vamos trabalhar é uma peça que possui faces oblíquas e simétricas se nós observarmos pela VA. Começamos dividindo, então, pelo meio e verificamos que pode-se fazer ainda uma subdivisão na largura. Se compararmos aqui, temos uma equivalência de medidas. Tomando o módulo da largura, vemos que a profundidade será 3. Com base ainda no tamanho do módulo, podemos subdividir a altura em 4. Temos, então, largura igual a 6, altura igual a 4 e profundidade igual a 3. Esboçamos um croquis da posição de visualização. Começamos o desenho pela reta horizontal, de onde vamos fazer as marcações em 8 partes. Lançar no ponto 7 uma vertical de 4 partes. Assim, conseguimos as horizontais isométricas a 30 graus. Pelo lado da VLE, determinamos uma medida qualquer e subdividimos essa medida em 3. Copiamos essa medida e replicamos duas vezes na VA, pois a largura é 6. Fazendo assim, temos algum controle sobre o tamanho final da nossa perspectiva, de modo que não fique muito pequena ou muito grande. Elevamos as verticais. Subdividimos. Transferimos a medida de 4 partes para as verticais. Subdividimos. Marcamos o centro na largura. Fechamos a face superior da caixa. Pegamos dois módulos e transferimos para o fundo da face superior. Assim, marcamos um dos vértices do triângulo da face. A mesma coisa do outro lado, pois é simétrica. Fechamos os triângulos. Desenhamos agora os triângulos da frente pela VA. Também são triângulos retângulos. O que é importante ressaltar neste e em outras peças, que trabalhamos com faces oblíquas, é que o paralelismo de retas destas faces é fundamental para que se consiga traçá-las de modo correto. É o que acontece aqui. As retas do triângulo do fundo são paralelas às hipotenusas dos triângulos da frente. Pronto, agora só precisamos ligar os dois v's por uma reta inclinada que aparece bem na VLE. Precisamos reforçar as retas definitivas. Pronto, agora só precisamos ligar os dois v's por uma reta inclinada que aparece bem na VLE. Começamos as hachuras pela VLE, carregando mais essa face, pois tem pouca área a preencher. A face vertical na VA terá uma tonalidade mais clara. Esta face oblíqua terá o terceiro tom de cor. E por fim, a sua oposta, o quarto tom. Pronto, pessoal! Interessante essa peça, não é? É um bom exemplo de faces oblíquas. Até a próxima!